Lembra daquela vez que a gente foi pra aquela festa lá, cara? E lembra daquela vez que... Cara, você só sabe falar do passado, cara! O presente tá rolando aqui agora e a pessoa não entende por que ela não sai desse ciclo vicioso. Vicioso! Mesmas companhias, mesmas ideias, mesmos problemas. A gente já conversou sobre o seu problema e você não tomou uma atitude e agora você me traz o mesmo problema de novo. Vai pra puta que eu pariu! A melhor coisa que eu posso fazer pra te ajudar é te deixando sozinho o seu problema. Vá resolver e não me encha a porra do saco. Você já sabe o que tem que fazer, já conversamos. Porque se eu dou trela, a vibe ruim, pega em mim, cara! Agora são dois tristes. E aí eu vou pra casa e tô lá e levo pra Mayra. Três tristes! Mas total! É assim, conversamos sobre o problema, te demos a caminhada. Agora é o principal, a atitude. Depende de você, não? Pai a ação! Pai a ação!